Queridos, faixa bônus, eu queria mostrar para vocês uma função aqui que eu acabei esquecendo de comentar, mas acho que é super interessante e pode ajudar bastante a enriquecer a apresentação que a gente possa fazer. Eu tenho aqui uma apresentação pronta, que já fiz faz bastante tempo, na verdade é um e-book, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer a transição entre os slides de uma forma um pouco mais bonitinha, mais criativa. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse botão animar. Esse botão animar, ele aparece logo que você finaliza a apresentação, ele vai sem dúvida aparecer aqui para vocês como opção. E, enfim, clicando nele, ele vai dar algumas opções de animação. Eu vou mostrar para vocês algumas, para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu gosto dessa daqui, ó, Rise. E é isso. Olha que interessante, ele separa os elementos, tá vendo, do slide, e ele vai mostrando cada um deles, trazendo cada um deles para a tela de uma forma coordenada. Olha lá. Se você colocar fade, ele vai também com uma outra pegada. Pan de ladinhos. Olha que bonitinho. Block. Olha que legal. Também. Simple. Esses daqui, na verdade, eles são pagos, mas tem o Trumbull também, que deve ficar meio bagunçado, porque são muitos elementos na tela. Então, se você tem poucos elementos na tela, vale a pena o Trumbull, mas nessa questão aqui de muito elemento, fica meio bagunçado. Então, aqui, por exemplo, vamos tentar nesse, para vocês verem, olha lá. Olha que bonitinho que fica. De novo. Olha. Bacana. E aí você vai definindo, em cada uma das telas, uma forma ou não. Por exemplo, o índice pode ficar quietinho aqui, bonitinho, sem nenhuma transição. Então, você pode escolher um desses efeitos e clicar aqui, aplicar a todas as páginas. Então, esse efeito, ele vai ser reproduzido em todas as páginas. Ou personalizar o efeito a cada uma das páginas, que eu acho que fica bem mais interessante. Olha lá, um fade aqui, olha. Olha que bonitinho. O pan, talvez, fica mais bonito ainda, olha. Vou fazer de novo. É isso aí. Legal. E assim você vai fazendo. Então, deixa eu só apresentar aqui, fazer a apresentação, para vocês verem como é que isso vem naturalmente na tela. Índice. E aí, apresentação. E o resto, eu não mexi ainda. Tá? Essas variações, elas podem acontecer também para você fazer isso de uma forma mais rápida ou mais devagar também, tá? Então, você pode mexer, inclusive, na velocidade desse efeito. Eu prefiro sempre que seja médio, medium, porque se não, imagina aquela coisa de mexer em muitos efeitos, muitos elementos, muito rápido, fica um treco meio, ah, nossa, o que aconteceu aqui e tal? Parece meio bagunçado demais. Então, medium é mais chique, vamos dizer assim. Tá? Espero ter ajudado um pouco mais. Um beijo para vocês.